Quero mostrar a vocês, ó, chegou a Polícia Federal aqui pra me prender agora, ó, as violências do Xandão. A minha raiz tá plantada, o que eu quero vocês sabem, o jogo que eu tô julgando vocês sabem. Eu não vou me entregar, eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Eu, chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso, infelizmente. Eu vou enfrentá-los, mas tá de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar, tô de pé com vocês, tô de pé. Não vou me entregar, eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, pra que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender e eu não vou me entregar. Tô mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta! Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim e eu atirei neles, ó. Tô daí de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tiraria. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé, como o homem que sou. Sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tiraria. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão, Carmen Lúcia, Fachin, tá aqui minha mulher em desespero, em pranto. Já é a quarta vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao Xandão. Não se entreguem. Lutem contra a tiraria. O perdão ao tirano é um assíntio, uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês. Não se entreguem. Lutem, lutem. Combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade, liberdade. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não tô atirando em cima deles. Eu dei perto. Eu não atirei neles. É, mas arrebentou o vidro. É, mas arrebenta a vidro. Que iria o policial. Mas... Não é o que? Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém pra pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém pra pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram quatro. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei potente. Os caras pisando com a motina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela. Por creme de opinião. Eu nunca vim de entorpecente. Eu não sou do PCC. Eu não sou o Marcola. Eu não sou do Viten. Eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Meu calmante pra ele. Esses caras me tratando desse jeito não pode. Acabou. Carla, faz o calmante da praia. Lutem. A nossa bandeira tá no topo do mundo. Pra que nós possamos colocar de pé novamente. A cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu tô deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão. Resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe a todos. Quero dizer aos meus irmãos. Peço perdão. Mas a polícia cumpre todas as ordens. Judiciais do Alexandre de Moraes. Não dá mais. Reagir. Não vou me entregar. Só saio daqui morto. Chega. Cansei de ser humilhado. O Alexandre de Moraes mandou a polícia aqui. Duas vezes revistar. A minha casa e o faquinho uma. Eles jogam tudo no chão. As calcinhas da minha mulher. As roupas de baixo pisam com a botina. Eu vi minha mulher chorando. De fazer poça de lágrima no chão. E eu impotente não podendo reagir. Chega de opressão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.